Motorista profissional. Faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Com o frio intenso que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada, nossa equipe percorrendo o interior do município de Tapes encontrou diversas peças de roupa de inverno jogadas à beira da Estrada da Camélia, que liga Tapes à Barra do Ribeiro. Blusão, jaquetas, casaco de lãs, tudo jogados aqui, encontrados assim, jogados à beira do barranco, aqui no interior de Tapes. Poucos metros daquela quantidade de roupa jogada ali no chão, tem aqui, lixo domésticos ensacados e também jogados aqui à beira do barranco, aqui na Estrada Camélia.